Três décadas de sucesso de uma família, todos de artista, pensa numa família amada e respeitada no estado de Goiás. E o Brasil reconhece uma das duplas cancioneiras mais amadas da nossa autêntica música sertaneja. Venha pra cá, André e Andrade! Eu nasci no mês de agosto, o mês da flor do inferno. Os campos ficam floridos e da agosto a gente vê. Mas para mim é tristeza, não posso me compreender. Eu nasci no mês de agosto, mas foi só para sofrer. Ai, ai, ai... Da minha infância querida, eu não consigo esquecer. Na porta da minha escola, um lindo pé de Ipê. Na hora do meu recreio, ali eu me descansava. Parece que as flores dizia, a minha infância terminava. Ai, ai, ai... Logo veio a mó cidade, pequenos dias trisóios. Passou na velocidade do terminar de um sonho. Transformando o meu sorriso num simples amargo pranto Que chora ao ver no presente, esses meus cabelos brancos. Ai, ai, ai... Agora velho e cansado, me resta pouca lembrança. Olho no campo da vida, pequenas rosas balançam. No mês de agosto eu vejo os lindos pés de Ipê. As flores nascem de nu. Só eu não volto a nascer. Ai, ai, ai... Andréia Andrade. Fala, meu irmão Alisson. Que maravilha, você viu? Eu falei pro João Reis, eu tava com ele no telefone. João Reis, sabe quem vai estar no Modão do Brasil? Andréia Andrade. Ele falou, então eu tô cancelando os compromissos e quero ficar lá só pra aplaudir, Andréia Andrade. Obrigado João Reis e toda a família. Essa moda, inclusive o compositor, está aqui nos dando a honra, a alegria. Irmão do João Reis, tá aqui, pode aplaudir ele. Djalma Santos. Nosso irmão Djalma, há mais de 40 anos... Djalma, nós não estamos velhos, mas queremos dizer que nós somos amigos há mais de 40 anos e pra nós uma grande felicidade e um prazer em dizer da durabilidade da nossa amizade, você entendeu Alisson? Isso é bom, isso é amizade sincera. Graças a Deus. Dura para sempre. E o Djalma, em 73, ele nos mostrou essa música e o Andréia Andrade começou a ensaiar essa música na cidade de Anápolis quando iniciamos nossa carreira. Há 47 anos atrás. Há 47 anos atrás. Então a dúvida do Djalma era Djalma e Dinei. E Camparello. É, era um trio. E o Andréia Andrade, nós ouvimos essa música e ele falou assim, nossa, se vocês quiserem ensaiar essa música para gravar, eu darei essa música. E felizmente, Djalma, graças a Deus, eu vou dizer isso aqui para todos que estão nos vendo nesse momento, que foi um dos grandes sucessos da carreira da dupla Andréia Andrade. Graças a Deus. Aplausos. Isso é gratidão. Bom, vocês vão ficar aqui. O pessoal de casa vai ver com muito carinho toda essa história maravilhosa. Tem muita coisa bacana de Andréia Andrade. Não saia daí, tá bom? Fica aí. Muito obrigado. Vocês podem ficar aqui, sentadinho. Aline, encaminhem eles aqui para mim, por favor. Obrigado. Vocês estão em casa. Nós estamos aqui para servi-los essa dupla que é referência para a autêntica moda sertaneja. Aplausos para o Andréia Andrade. Obrigado. Aplausos.